Olá, bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia, meu povo! Estamos começando o programa da comunidade com 10 horas e 55 minutos. Estamos ao vivo e os nossos telefones estão aqui já preparadíssimos para receber a sua ligação. 3307-3951, 3307-3952. Eu perguntei aqui na redação se alguém tinha algum beijo para mandar. A Luana Lima disse, manda para mim! Então eu quero mandar um beijo para a Luana Lima, que está aqui, né? Está cobrindo aqui as férias do nosso querido Jefferson Muniz, que já estava louca aqui procurando falta, né, Lu? E também dirige a gente lá no boletim de manhã cedo. Está tudo bem? Conseguiu tudo, Lu? Tudo certinho? Graças a Deus! Vou aproveitar para mandar um beijo para a Cátia Lima, irmã dela. Mande aquela informação, por favor, que eu estou precisando desde cedo, né, Lu? Um beijo para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Todo mundo da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Centro-Oeste, Zona Sul, Zona Central da cidade. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente traz aí dessa segundona. Um beijo para a Tia Elza, do Eduardo Asfora, que está dirigindo a gente aí. Está mandando um beijo para a senhora. Sabe aquele bolo? Então, esse beijo não é de graça, não. Não é com interesse, não, né, Eduardo? Ele está dizendo que está parando... O Eduardo está dizendo que está parando de comer bolo, mas a Luana está mandando também um beijo para a Tia Elza, está dizendo que não parou de comer bolo. Eu também não, Tatia. Pode mandar que a gente quebra um galho aqui. Você aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos saber aí quais são os destaques do nosso agora impresso de hoje. Está aqui, a gente traz aqui o agora impresso de hoje. Que traz como destaque mais uma morte aí. Vendedor executado a tiros em frente à casa da mamãe. Ele foi discutir com uma pessoa que estava com som alto, com um assassino e acabou sendo alvejado com tiros na cabeça e morreu. Foram dois tiros. Esse aí é o destaque do nosso agora impresso de hoje, que traz também aí, lá, aquele quadradinho laranja que você está vendo aí. Polícia Captura Traficante com Arma do Ronda no bairro, que também é destaque hoje no programa da Comunidade. E tem promoção. O que não falta hoje do agora impresso é promoção. A gente tem a promoção das semanas premiadas, que todo dia você pode comprar o seu jornal, preencher o cupom. Está aqui o cupom, está aqui a chamadinha de semanas premiadas e está aqui o cuponzinho, que você tem que colocar aquela frase bem criativa. E essa semana é uma moto, papito. É uma moto. Solta o som da moto aí, por favor, Ricardinho. Eu sei que tem guardado, que todo mundo usa. Solta o som da moto aí. A gente vê aquele vrum, vrum. E a frase dessa semana é... Eu conheço uma piada, viu, com a moto, mas eu não vou contar não, que é muito imprópria. Só rapidinho, só a frase, Dudu. Que loucura você faria para ganhar uma moto no aniversário de três anos do agora? Essa aqui é a pergunta que você tem que responder de forma criativa no cupom. Vamos ver como é que você aí de casa faz para participar. Roda o VT. Começou mais uma grande promoção com o apoio do agora. Semanas premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal agora. Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe. Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas. Uma promoção com o apoio do agora. É bom dizer para você aí de casa que essa promoção não tem prazo para acabar. Vai estar rolando aí por tempo indeterminado. E pensa que acabou nada. Agora faz aniversário e quem ganha o presente é você. Olha só. A gente ainda tem aqui o show do Cristiano Araújo. Que vai ser no dia 8 de novembro no Diamond Convention Center. E se você quiser ir para o show do Cristiano Araújo, a gente também está fazendo uma parceria com a fábrica de eventos. Você vai preencher o cuponzinho. Dizer qual é o desconto que você quer aqui. Se é o desconto de 20% ou de 30%. Dependendo do ingresso que você vai comprar. Se é de pista ou se é de camarote. Preencha aqui o cupom e aí deposita nas urnas da fábrica de eventos. Tem o VTzinho também aí, Eduardo? Roda aí o VT. Vamos embora saber aí como é que você faz para participar. Dia 8 de novembro no Diamond. O show mais pedido no ano. Balada Sertaneja com Cristiano Araújo. Garanta já seu lugar. Pista ou camarote VIP com open bar em até 3 vezes no cartão. Dia 8 de novembro, Balada Sertaneja com Cristiano Araújo. Informações 9233030100. Realização Fábrica de Eventos. Porque eu também passei. Já está aí. Olha, você que está vendo aí o programa da comunidade sabe que eu estou aqui sozinha, mas achei o jeitinho dos fãs do programa da comunidade matarem a saudade do nosso querido Amaral Augusto, que hoje está de folga, porque trabalhou no feriado. E aí a gente separou uma foto para você aí de casa se lembrar dele e para que a gente também não esqueça jamais. Coloca a foto. Estou esperando. Lindo. Nossa, querido. Tomara que ele não esteja assistindo, senão a gente está lascada. E aí dando a notícia, contando, conta esse conto do dedo dele aí, olha. Falando tudo, dando as informações do agora. Nossa querida Amaral Augusto. Está aí, ó. E eu aí do lado, colada. Está aí ele. Pronto, volta para cá, que a gente está frito. Que Deus nos defenda, nos livre, nos guarde amanhã, minha Nossa Senhora. Olha, Amaral, foi o Franklin, hein? Foi o gato? Foi o gato, hein? Hã? Foi, não. Foi uma quadrilha. Amaral Augusto. Foi uma quadrilha na hora do café, porque eu estava no bolo da quadrilha. Mas eu não sou mentora. A mentora não vou identificar, ok? Cadê? Foi de novo, hein? Olha aí. E só Deus na causa para me aguardar. Onze horas e um minutinho. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Vamos saber o que você confere hoje no programa da comunidade. Olha só o que a gente traz para você. Polícia. Dez mortes são registradas nesse fim de semana aqui na capital. E ainda, homem é preso com arma de uso exclusivo da polícia. Você viu que a gente trouxe a notícia aqui no nosso Agora Impresso? Está aí a arma, ó. Arma e drogas também. A polícia foi lá, deu um baculejo nele e acabou achando tudo que estava de errado com esse homem que acabou sendo preso. A gente vai trazer também notícias aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também suspeito de matar vigilante. Na semana passada é preso. Ele recebeu R$ 200,00 para fazer o serviço. A vida de um homem para esse aí que foi preso custa R$ 200,00. Eu queria estar perto para perguntar quanto é que vale a vida dele, né? Quanto será que vale a vida dele? Será que ele dá preço na vida dele? Não dá, com certeza. Ele dá preço na vida dos outros. Criminoso, polícia investiga esse incêndio que atingiu quatro carros no Distrito de Saúde Oeste foi provocado. Olha só a situação. E aí a gente traz aqui a reclamação de toda a comunidade. Quando um distrito não é inaugurado, quando falta equipamento para atender a população, quatro veículos foram incendiados. E a polícia está investigando se foi alguém que ateu fogo nos veículos ou se foi aí sem culpa de ninguém. A gente vai trazer essas informações no programa da comunidade de hoje. Na Ponta Negra, ônibus da guarda municipal é alvo de bandidos. Gente, a situação está periquitante, como diz a minha tia, viu? Está difícil a situação, viu? A gente vai trazer essas informações para você que acompanha o programa da comunidade. E ainda a gente mostra a movimentação nos cemitérios da capital no domingo. Dia de finados, que foi ontem aí. Os principais cemitérios da cidade foram tomados por pessoas. A movimentação foi muito intensa. A gente vai trazer como é que foi aí essas homenagens que foram feitas ontem para os entes queridos que já se foram, né? E ainda, alunos de escola pública em Parintins são flagrados. Vejam essa notícia. São flagrados preparando cigarro de maconha dentro da escola. E a gente vai trazer as notícias lá de Parintins com o Tadeu de Souza. E ainda, fique ligado, porque o programa da comunidade dessa segunda-feira traz essas e outras muitas informações e já começou. Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo para a Daiane. É isso, né, Eduardo? Daiane, a nossa estagiária do mal, que não está aqui hoje entre nós. Não está aqui entre nós, mas amanhã esperamos que ela esteja cedo, viu, estagiária? Porque foi uma perreira hoje, é o juiz da gente. Onze horas e seis minutos. Gente, eu estou aqui com o meu telefone e vou mandar um beijinho para o pessoal do WhatsApp, que está lá no WhatsApp do Agora, ligadinho com a gente. Olha só, um beijo para a Laiane, que mora lá no Nova Floresta. Está pedindo um beijo para ela e para o meu amor, Rafa. Rafa Marques, viu, Rafinha? Laiane está mandando um beijo, viu? Um beijo também para a Nataline e para os filhotes dela, o Davi e o Levi. Nataline, um beijo para você também, que ela disse aqui que queria também um beijo. Branca Santos está mandando um beijo para o Yuri e para a Viviane da Compensa 1. Alguém, por favor, pega aqui. Toma aqui, eu vou jogar aí, ó. Pega aí para mim, por favor. Sofri, chorei, calado. É o Ale aqui, o forrozeiro. Vamos lá, gente, são 11 horas e 7 minutinhos. Você que está aí do outro lado, chegou a hora de fazer a nossa prestação de contas. E chegou a hora de você conhecer os nomes dos ganhadores do Amazonas da Sorte. Ontem, o primeiro prêmio, 16 mil reais, foi dividido para os ganhadores. Inadson Costa, Alderi Marques, Valdimiro Souza, Paulo Vieira, José Luiz e Geraldo Silva. O segundo prêmio, uma Honda XRE 300, para premiação líquida no valor de 16 mil reais, faz a alegria do Manuel Ribeiro, do Tancredo Neves. O terceiro prêmio saiu para Ednei Tavares, do Alfredo Nascimento. Ele leva para casa duas Honda CG 150 Titã. Premiação sugerida do valor líquido total de 16 mil reais. E o tão desejado quarto prêmio foi para o bairro Grande Vitória, para a sortuda Jocimar Correia Santos, que ganhou a Mercedes-Benz GLK zero quilômetro. Quero dar uma volta nessa Mercedes, hein? Premiação sugerida no valor líquido de 200 mil reais. Percebeu quantas pessoas ganharam no Amazonas da Sorte? Eles ganharam porque eles acreditaram na sorte dele. Deles pegaram e selaram o título. É esta a Semana Especial do Amazonas da Sorte de novo. Aproveita e adquira seu título. Um Camaro SS te aguarda só no quarto prêmio. Seus sonhos não podem esperar. Vá hoje mesmo a um ponto de vendas do Amazonas da Sorte e garanta a sua participação. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte Semana Especial, que a sua felicidade é aqui. Você que está acompanhando o programa, agora. Vamos lá, gente. Solta essa sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer uma notícia aí triste para você. São 11 horas e 9 minutinhos. Vamos fazer um balanço de polícia aí. E vamos saber aí como é que foi esse fim de semana. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha, aqui na tela do Agora. Olá, Márcia. Nesse fim de semana, o IML registrou um total de 10 mortes. Seis foram por arma de fogo. Por volta das 9 da noite de sábado, Anderson do Rosário, de 30 anos, foi achado morto com dois tiros na cabeça em um campo de futebol no São José 1, na zona leste da cidade. A polícia acredita que ele teria sido executado, já que Anderson teria um envolvimento com o tráfico de drogas, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda investiga o caso. Já na madrugada de sábado para domingo, um outro homem também foi encontrado morto, dessa vez em um terreno baldio e de difícil acesso atrás de uma casa, no Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Populares disseram que não conheciam esse homem e os corpos foram encaminhados aqui para o Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Infelizmente, a gente ainda dá esse tipo de notícia, mas a gente dá essas notícias como alerta. Primeiro, envolvimento com o tráfico de drogas. Não tem jeito, não tem para onde correr. Ou você sai dessa vida, ou você fica nela e acaba assim, ou acaba morto, ou acaba preso. Infelizmente, a gente traz essa notícia aqui com muito pesar. E outra coisa, desova de corpo. Foi isso que aconteceu nesse segundo caso que a Roberta Cunha trouxe para a gente aí. Um corpo foi largado num outro bairro, porque os vizinhos não conhecem, ninguém sabe de quem é essa pessoa que foi encontrada aí morta nesse local aí de difícil acesso. Você vê aí que o corpo de bombeiros teve que colocar uma escada para poder ter acesso ao local e fazer a retirada desse corpo que foi encontrado jogado. A vida é muito preciosa. Uma pessoa é capaz de fazer coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Então a vida precisa ser respeitada e é preciso que se dê a oportunidade para que as pessoas consigam seguir seus caminhos fazendo coisas boas, fazendo coisas boas para a família, fazendo coisas boas para os vizinhos. É preciso que a gente aprenda isso. E infelizmente, para essas duas pessoas aqui, já era. Não tem mais oportunidade de fazer nada. Não nessa vida. Não tem mais oportunidade de fazer nem nada de ruim, nem nada de bom. Infelizmente. 11 horas e 11 minutinhos. Agora, para quem comete crime, a polícia vai estar na área. Você não fica pensando que vai se safar, não, porque não vai se safar. Mas dia menos dia, a polícia vai chegar no encalço e vai prender. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem órgão público, nem o sistema de execução penal. Nada. Ninguém tem esse direito. As pessoas, quando cometem erros, devem ser presas e não mortas. E se você, por acaso, mata alguém, o fim é esse. Porque a polícia acabou apresentando, nesse sábado, um homem suspeito de cometer um homicídio a um vigilante. E ele foi preso. Agora, você vai saber quanto foi que ele recebeu e por que foi que ele matou esse vigilante. Agora, aqui na tela. Josias de Oliveira Pereira, de 26 anos, é suspeito de ter assassinado com um tiro a vigilante Valsirene Fernandes da Silva, de 38 anos. Ele foi preso no Novo Israel, zona norte da capital. Segundo a polícia, Josias teria matado a vigilante por 200 reais. Em depoimento, o suspeito confessou o crime e disse que matou a vigilante por encomenda. Um traficante que teria feito o pagamento pelo crime é procurado. A polícia ainda trabalha com a hipótese de outros suspeitos, inclusive o ex-marido da vigilante, que teve uma briga com ela um dia antes do crime. A família esteve no local e cobrou justiça. Essa pessoa já está identificada, inclusive, já foi representada também pela prisão preventiva dele. A prisão já foi decretada, inclusive, né? E a partir de agora, nós estamos atrás dele, se tornou foragido da justiça, sabe que nós já estamos atrás. Tem duas equipes da homicídio já atrás dele, exatamente para tentar prendê-lo e apresentá-lo para a justiça, para ele responder pelo crime que ele cometeu. Josias já tinha passagem pela polícia e chegou a cumprir pena por roubo. Agora vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Ele deve aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus. Vejam só o Josias. Esse é o Josias. O Josias, ele está aceitando 200 reais para dar cabo da vida das pessoas. Para o Josias, 200 reais é o valor da vida. É como eu falei no início do programa, quando a gente estava fazendo aqui as notícias do dia, né? O que a gente ia conversar com você que está aí em casa. Eu queria estar perto do Josias nessa hora, para perguntar do Josias. Josias, me diz aí, quanto é que vale a tua vida? Olha, quanto custa você? Quanto custa a tua existência nesse mundo? 200 reais paga? Eu queria saber que critérios que o Josias usa, porque ele deve ter uma vida muito triste, uma vida muito ruim de se viver, para ele chegar e aceitar 200 reais para acabar com a vida de uma pessoa que foi da vigilante. Prestem atenção nisso. Quando a vigilante foi encontrada morta, muitas pessoas cogitaram a possibilidade de ter sido realmente o ex-marido dela, porque supostamente ela havia começado um outro relacionamento e o ex-marido dela, inconformado com esse outro relacionamento que ela havia iniciado, acabou matando a vigilante. Foram as primeiras suspeitas. Suspeitas essas que a delegacia, em investigação, o delegado ainda não descartou por completo. Porque o fato do Josias vir agora, essa pessoa aí, que valoriza a vida das pessoas em 200 reais, porque foi quanto ele aceitou para dar cabo da vida da vigilante, disse que tem um outro envolvido que seria um traficante. E aí vai ter que se investigar, infelizmente, a situação da vigilante, saber em que ela estava envolvida, se realmente ela tinha algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas ou não. Porque os familiares estão cobrando justiça. E estão certos. A justiça que os familiares estão cobrando é a prisão, cadeia, tanto para o executor, quanto para o mandante do crime. Porque o Josias que matou já foi identificado. Ele foi que matou, por 200 reais. Eu estou repetindo aqui várias vezes esse valor, que é para o pessoal de casa ter uma noção do que é que custa a vida hoje em dia. São 200 reais. Foi quanto o Josias pagou, recebeu, foi quanto foram pagos aí para o Josias, para o Josias dar cabo de uma mãe de família. De uma filha, de uma prima, de uma sobrinha, de uma pessoa trabalhadora, de amigos. Porque é isso que ela era. Ela era filha, ela era amiga, ela era sobrinha, ela era prima. Era uma pessoa que tinha aí toda uma família e que está todo mundo agora cobrando justiça. nada justifica um assassinato. Não existe justificativa para assassinato, mesmo que seja crime passional. E a gente chegou a comentar aqui no programa agora que ninguém é de ninguém. Não foi porque ela se envolveu aí com o ex-marido e a polícia ainda não descartou a possibilidade deles também estar envolvido com a morte dela. Não é por causa disso? Quando a gente cogitou aqui no primeiro momento, quando a polícia cogitou a possibilidade de um crime passional, ninguém é de ninguém. Ninguém tem que sair matando ninguém porque não te quer. Se conforme o meu caboclo que arruma outra pessoa. Agora, no caso aqui, uma outra vertente, uma outra linha de investigação vai ser tomada aí pelo delegado e pelo inquérito policial porque existe a possibilidade aí de um traficante ter mandado matá-la. E nesse caso aí, a possibilidade de envolvimento de drogas também tem que ser investigado pela polícia. Mas o que importa mesmo é que parte desse mistério já foi resolvido. São 11 horas e 16 minutos. Está aqui, ó. Está aqui o cabra que matou a vigilante que a gente noticiou aqui no programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. 3307-3951-3307-3952. A gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, a gente vai trazer para você os carros. Vai mostrar para você aqui a reportagem dos carros que foram incendiados no Distrito Oeste, lá da Prefeitura. Olha só a situação. Foram quatro carros. É isso, Dudu? Foram quatro carros incendiados. Três completamente destruídos e um parcialmente destruído. E a polícia investiga se esse incêndio, ele foi causado por alguém. Esse incêndio é criminoso. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.